Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Programação C? E hoje aqui na aula 172, nós veremos então, dando continuidade ao estudo de structs, como criar os nossos tipos de dados, nós veremos então como criar um procedimento que recebe uma struct como parâmetro. Nós já vimos aí em funções e procedimentos que a gente pode passar parâmetros para essas nossas funções e procedimentos. Vamos então nessa aula criar um procedimento, ou seja, não terá retorno, que vai receber uma struct como parâmetro. Nas aulas anteriores, nós criamos aqui a struct data nascimento e a struct pessoa, onde dentro dessa struct eu tenho aqui a struct data nascimento. Aqui no main, eu criei uma variável do tipo pessoa e eu estou preenchendo essas variáveis. Eu pedi o nome, eu pedi a idade, eu pedi aqui o sexo, F ou M, e eu pedi a data de nascimento. E aí, o que nós vamos fazer então? Vamos fazer um procedimento para imprimir essas informações na tela, porém, eu quero um procedimento, eu não quero fazer a impressão aqui no main. Então, olha só, como nós já aprendemos no módulo anterior de funções e procedimentos, se eu quero fazer um procedimento, significa que eu não terei retorno, certo? Então, void, e aí eu vou dar então um nome para esse meu procedimento. Neste caso aqui, eu vou chamar ele de imprimir pessoa. Agora, nós precisamos então receber aqui um objeto, uma variável do tipo pessoa, da mesma forma como nós aprendemos. Se fosse um número inteiro, eu não preciso dizer o tipo e o nome dessa variável. É exatamente isso que a gente vai fazer. Qual que é o tipo, tipo pessoa, perceba que ele já identificou, e eu preciso dar um nome, por exemplo, P. Feito isso, eu vou então abrir aqui o par de chaves, e agora tudo que eu preciso fazer é imprimir as informações dessa pessoa na tela. Eu vou então colocar aqui a nossa função de saída, printf, e aí eu vou começar com o nome. Então, eu vou colocar aqui um contra barra T, nome dois pontos por cento S. De onde virá esse nome? Virá da pessoa P, ponto, perceba que nós temos aqui o nome. Se você quiser colocar tudo na frente aqui com o printf, só pode, não tem nenhum problema. Para ficar tudo aqui no nosso campo de visão e não ficar uma linha muito extensa, eu vou usar linhas diferentes, vários printf. Após o nome, eu vou colocar, então, contra barra T, idade, dois pontos por cento D. Vou saltar uma linha de onde virá essa nossa idade, pessoa P, ponto, idade. Vou fazer o mesmo para o sexo, printf, aspa dupla, contra barra T, sexo, e aí aqui o que eu vou imprimir é um caractere, então, por cento C, vou saltar uma linha, e aí, novamente, P, ponto, o campo sexo. O que está faltando agora? Está faltando a data de nascimento, então, vamos colocar aqui outro printf, aspa dupla, nossa tabulação, data de, e aí eu vou abreviar, e aí eu quero, então, formatar essa data. Eu quero imprimir aqui o dia, que é um número inteiro, então, por cento D, barra, o mês, que é outro número inteiro, barra, e agora, o ano, então, por cento D, novamente. E aí, eu vou finalizar, saltando outra linha. Perceba que aqui eu tenho três parâmetros, olha, dia, mês e ano. De onde virão esses parâmetros? Pessoa P, ponto, data de nascimento, ponto, dia. Perceba que eu tenho uma struct dentro da outra. Data de nascimento é uma struct dentro de outra struct, então, eu preciso acessar exatamente o campo que eu quero. E o mês? A mesma coisa, P, ponto, data de nascimento, ponto, mês. E o nosso último campo, P, ponto, data de nascimento, ponto, ano. E aí, nós teremos, então, a nossa data completa. Vamos testar? Mas antes de testar, eu preciso chamar o meu procedimento aqui, certo? Eu estou aqui preenchendo as informações, então, vamos chamar aqui o nosso procedimento. Opa, não é o printf, eu chamei ele de imprimir pessoa. Eu preciso enviar uma pessoa para ele. Qual a pessoa que eu estou preenchendo aqui? Perceba, ele recebe como parâmetro uma variável do tipo pessoa. É essa pessoa aqui, que eu tenho aqui no main. Então, vamos enviar a nossa variável pessoa. Agora sim, vamos testar? Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. E aí, perceba que nós estamos aqui dentro do main. Digite, seu nome. Ah, não. Fala sério, né? Vamos alterar isso aqui. Digite, seu nome. Pronto, vou compilar novamente. Ok, então. Fátima Bernardes. Opa. Bernardes. Ok. Idade. 27 anos. Sexo feminino. Data de nascimento. 23 de fevereiro de 1977. Vou pressionar Enter. E aí, perceba que nós temos todas as informações aqui. Inclusive, os dois Es no sobrenome da Fátima Bernardes. Perceba, temos o nome, a idade, o sexo e a data de nascimento. E aí, eu vou reforçar, eu vou frisar o que eu já mencionei várias vezes lá no módulo de funções e procedimentos. Perceba que nós fizemos aqui um pequeno bloquinho, um procedimento para imprimir uma pessoa. Agora, se você tiver várias pessoas e quiser imprimir, não precisa ficar escrevendo aquele monte de código aqui no main. Nós já fizemos aqui. Basta chamar quantas vezes forem necessárias para imprimir a sua variável pessoa. E aí, já deixa o seu like nessa aula? Deixa o seu like nessa aula, vai. Isso é muito importante para o canal. E lógico, se inscreva se você não é inscrito ainda. E já sabe, né, se ficou qualquer dúvida, posta aí abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. E aí, depois, um... E aí, vamos lá.